Evangelizar é preciso Evangelizar 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 é preciso Evangelizar é preciso Evangelizar é preciso O dom de amor venceu Santa, Santa Maria Segura os olhos teus Sigo meu carinha Santa, Santa Maria Ora a Deus com todo o sol Santa Maria, viva Nossa Senhora Viva! Viva Nossa Senhora Viva! Queridos filhos e filhas É um programa mariano E claro, Maria nos leva a Jesus Cristo Nós estamos começando o nosso Evangelista Show Nosso grupo de oração na TV E hoje, lembrando toda a devoção mariana Fechando o mês de maio Um programa da devoção mariana A devoção de Maria que nos leva A ser discípulos e missionários De seu Filho Jesus Cristo Quem tem amor a Nossa Senhora, diga eu! Eu também! Tanto que a obra evangelizar é precisa É consagrada Nossa Senhora do Carmo Ah, querido filho, querida filha Não importam os títulos Não importam os nomes É a mesma mãe de Jesus E Ele no ladeu na cruz Eis aí teu filho Filho, eis aí tua mãe Essa devoção começa com os apóstolos Já começa Em Nazaré Grátia plena Disse o anjo Cheia da graça Os apóstolos recorreram a ela no cenáculo Vamos rezar, mãe Em Nossa Senhora Que continua a ser essa grande intercessora Junto a Jesus por todos nós Não é verdade? Uma salva de palmas A Virgem Maria Nossas convidadas de hoje Irmã Ana Paula Ramalho Irmã Soraya Braga Irmãs carmelitas Mensageiras do Espírito Santo Que vieram de São Paulo A frase orante de hoje Nossa Senhora Rogai por todos os seus filhos Nossa Senhora Rogai por todos os seus filhos Pastor do céu Nossa Senhora Rogai por todos os seus filhos E eu quero acolher aqueles que vieram de Florianópolis Florianópolis Santos Recife Três rios Gerência do Norte Fortaleza Santa Isabel do Ivaí Chapecó Rio Claro Coronel Xavier Chaves Loana São Jorge do Oeste Pato Branco São Paulo Curitiba Região Metropolitana Ah meu filho A rede católica Da igreja está no ar É um milagre de Deus Eu repito A rede católica está no ar É um milagre de Deus São José Providenciou São José Providenciou Uma salva de palmas a São José Nossa Senhora Rogai por nós Nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Pra terminar Santa mais que tudo Santa 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 Maria Segura os olhos Deus Sigo meu caminhar Santa Santa Maria Rogai a Deus Por todos Pela terceira vez Pra você que está em casa Rogai a Deus Rogai a Deus Por todos Nós Queridos filhos Você sabe Esse programa É colocado na presença de Jesus Nós iremos caminhar para a benção com o Santíssimo Mas qual é o papel de Maria se não Nos lembrar Façam tudo O que Ele vos disser E é por isso Que essa obra de evangelização É consagrada a ela Nossa Senhora do Carmo A Mãe do Santo Escapulário E de forma digna Não só entronizando neste programa Mas entronizando em nossas famílias e lares Recebamos a imagem de nossa madrinha Viva Nossa Senhora do Carmo Viva Viva a madrinha da obra Evangelizar é preciso Viva Viva O violino continua tocando E nos lembra O que nunca deveríamos esquecer Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que quero te amar Nesse primeiro momento Eu convido você que está aqui Nos estúdios Você que está em casa Acompanhando pelo rádio, pela TV Coloque o seu pedido No colo de Nossa Senhora É colo de mãe É colo de mãe Acolhendo as intenções De todos os que mandam Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha, eu quero Te ver lá no céu Mãezinha, eu quero Te ver lá no céu O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré Foi a uma virgem Prometida em casamento A um homem chamado José Que era descendente de Davi E o nome da virgem Era Maria O anjo entrou onde ela estava E disse Alegra-te Cheia de graça O Senhor está contigo Ouvindo isso Maria ficou preocupada E se perguntava O que a saudação queria dizer O anjo disse Não tenha medo Porque você encontrou graça Diante de Deus, Maria Eis que você vai ficar grávida Terá um filho O nome dele é Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo O Senhor dará A ele o trono do seu pai Davi E ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó O seu reino não terá fim Maria disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa vontade Palavra Da salvação Glória a vossa Uma salva de palmas Acolhendo as intenções Eu não sei rezar Mas eu sei dizer, mãe Que para a mãe a gente pede Para a mãe a gente suplica E eu quero trazer Pela rede católica Da igreja Uma filha de Deus Do Rio de Janeiro Canal 14 Reze por uma menina De 13 anos Que foi violentada Meu Deus Pelo irmão de 17 Misericórdia O Senhor A mãe deles Deu remédio abortivo O rapaz Filho do meu marido Meu Deus Mãe Mãe Olha para essa situação Mãe Dessa menina Violentada Pelo irmão Pela mãe Que acobertou o caso E deu abortivo Também de São João del Rei A Rosiane Que nos livre Das dívidas Da discórdia Da bebida E dos vícios Com certeza Rosilane De São João del Rei Mãe Eu quero Te ver Ao colocar estes Eu trago todos As mil Avemarias Os nossos Associados Que de modo Particular Vão receber Esse mimo Esse mimo Que foi trazido Acredite Com muito carinho Se você olhar No Youtube Verá A bênção Esse mimo Que eu trouxe Dos santuários Marianos E em particular Da capela Milagrosa Onde Nossa Senhora Apareceu A Santa Catarina De Laboré A medalha Foi cunhada E todos Aqueles que fizeram Sua primeira Doação Nesse mês De Maio E é o som Dessa música Que vamos fazer Oração Das Santas Chagas Mas Padre Ora Fazei tudo Ouve e agradeço Muitas alegrias Senhor Ó Jesus Ó Jesus Pelos méritos De Vossa Paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver Os frutos Da nossa Redenção Amém Uma salva De palmas Às Santas Chagas A Nossa Senhora Queridos filhos E filhas Veja o quadro Evangelizou Dos santuários Marianos Veja lá Em abril Padre Reginaldo Mazotti Visitou os santuários Marianos Em Portugal Ele esteve No santuário De Fátima Um dos mais Importantes Do mundo Um local De peregrinação Onde aconteceu A aparição De Nossa Senhora Aos três pastorinhos Todos os anos Milhares de pessoas Passam pelo santuário Para pedir E agradecer Graças alcançadas E quando meu filho Faleceu Foi tremendo Porque Jesus chegava A ter me Doutros dias Para me ajudar Para me levantar Através da sua voz Na capelinha Das aparições Padre Reginaldo Celebrou a Santa Missa Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos Pecados Padre Reginaldo Mazotti Também participou De procissões No santuário As visitas Aos santuários Marianos Você confere No Padre em Missão Aqui Pela Rede Católica Da Igreja Inclusive querido filho Querida filha Eu quero indicar Vejam mesmo A Rede Católica Da Igreja 24 horas De programação No ar E digo para vocês É um milagre De Deus Não é verdade? Nós estamos Vivendo cada dia Um milagre É por isso Que eu quero mandar Para você Todos os associados Fieis A medalhinha De Nossa Senhora Das Graças Que eu trouxe De um dos santuários Da Capela Milagrosa E os que colaboraram Gente Cada dia um milagre Se você já ajudava O motivo maior Para ajudar E por exemplo Padre em Missão Dos santuários Marianos Você já viu Na programação Mas tem muito mais Ainda Nós temos aqui Nossa querida convidada Irmã Soraya Braga Seja bem vinda Obrigada Padre Seja bem vinda Irmã Ana Paula Ramalho Sua benção reverendo Muito obrigada Pelo convite Estamos muito felizes De estar aqui com vocês Viu a paz amados Então comece cantando Por favor Depois nós conversamos Irmã Carmelita Mensageira do Espírito Santo Por favor Vamos saudar a nossa mãe Com muita alegria De pé Eis a rainha Eis a rainha Que se levanta No meio de nós A ela Vem trazendo vida Vem trazendo vida Vem trazendo vida Aos nossos corações Seus olhos revelam Seus olhos revelam Profita paz Vem mãe Vem mãe Vem mãe Vem mãe Caminhando Entre anjos Irradiando luz Jesus aqui Escuta os nossos corações Jesus aqui Oh mãe Oh mãe Derrama em nós Teu amor Somos teus filhos Oh doce e belo amor Vem aventura Vem aventurada Entre todas as gerações Vem comigo assim Nossa rainha Nossa rainha Entre todas as gerações Vem mãos Vem mãos Vem mãos Vem mãos Entre todas as gerações Entre todas as gerações Irmã Viva Nossa Senhora Já pensou em entrar no The Voice? Caio mão lá na Itália ganhou Essa aqui levaria no The Voice Brasil Louvado seja Deus Que bonito ver Obrigada Tentar com propriedade Bom Qual é a frase orante de hoje? Vamos juntos? Nossa Senhora Rogai por todos os seus filhos Nossa Senhora Rogai por todos os seus filhos Nós vamos para o rápido intervalo E tem a partilha de vida O programa só está começando Nós temos muito aqui no Evangeliza Show Nós vamos para o rápido intervalo E voltamos já Volte comigo Liga a prova aqui Mãe Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Oh Santa Mãe Evangelizar é preciso Evangelizar É preciso Evangelizar 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 É preciso Evangelizar É preciso Evangelizar Evangelizar Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude E nós contamos Nosso Evangeliza Show Especial Mariano Nossa Senhora Madrinha da obra evangelizar É preciso Rogai por nós Essa música que faz parte Do alma missionária 20 anos De vida sacerdotal 10 anos Da obra evangelizar É preciso Ah Você já tem Adquira Dê de presente Para os seus amigos Alma missionária Quem já assistiu Não é Um DVD de música É um grupo de oração Em forma De DVD Não é É um grupo de oração Em forma De DVD Quem acha que é isso Dê uma salva de palmas Aí Um grupo de oração Em forma De DVD Nos caminhos Que me levam A Jesus Mês de maio Mês de Maria De tantas Marias Fátima Lourdes E nós estamos falando Vocês são irmãs carmelitas A obra evangelizar É consagrado A Nossa Senhora do Carmo Mãe do Santo Escapulário Irmã Ana Paula Você tem uma proximidade Muito grande com Maria Não tem? É Na verdade Eu me sinto muito privilegiada Né Sabendo que Deus Sempre olha mais Para os fracos Os pequenos Para confundir os fortes Então é um privilégio Que vem realmente De Deus Nossa Senhora Realmente tem acompanhado A minha vida Eu tenho certeza disso É De forma muito marcante Que me deixa Até um pouco Até emocionada Para dizer Né Estar aqui hoje Com vocês Para mim É uma graça Um tempo profético De Deus também Para a minha vida E sobretudo Uma honra Para mim Poder falar Poder falar dela Né Confesso a minha indignidade A minha ignorância Como dizia São Bruno de Segre Né Se nós soubéssemos Mesmo se nós soubéssemos Falar sobre tudo De Nossa Senhora Nós ainda não alcançaríamos Nem mesmo Um pouquinho Do que ela é Da grandeza Que Deus a elevou A colocou Então para mim É muito gratificante Estar aqui padre Quantos anos Irmã Soraya Você tem de vida consagrada Eu tenho 13 anos Fiz dia 1º de maio Que entrei no convento Uma salva de palmas A ela Obrigada E professei Meus votos perpétuos No dia 21 de maio De 2008 Irmã Ana Paula Sim Você no início Tem um A tua história É toda mariana Mas existe Um caso Entre Maria Teu violão E tua voz Como é que é isso? Então É Quando eu comecei A engajar na igreja Eu tinha por volta De uns 13, 14 anos De idade Quando eu fiz A minha primeira Eucaristia E eu sempre Tive muita vontade De cantar De tocar Tocar violão E eu via Eu era muito inspirada No meu pai Meu pai Sempre reunia Um grupo de amigos Às vezes lá em casa Tocava violão Cantava E o povo se alegrava E eu ficava lá Batendo a cuiazinha perto Sabe? Você é mineira? Acompanhando Não Não Mas Eu venho do norte Do estado do Espírito Santo Uma cidadezinha Chamada Ponto Belo Que tem um pezinho Na Minas Nossa Meia hora Eu estou em Minas Então eu estudei em Minas Também Morei um pouco em Minas Não é porque você tem Um sotaquezinho mineiro Ai Mas o senhor vai ver É misturado É mineiro Depois eu faço Para o baiano Porque a mãe é baiana Aí daqui a pouco Eu volto para o capixaba Porque eu sou capixaba Tá bom Vai lá Continua Então você estava Você parou ali Na colherzinha tocando Estava na colherzinha tocando E eu sentia já em mim Esse desejo De tocar De cantar Só que quando eu me Prontifiquei a tocar Na catequese Quando eu comecei A aprender a tocar violão Aí eu falei Eu posso ajudar A ir na catequese Tocar umas musiquinhas Para animar Só que na hora que eu ia cantar Era um desastre Sério? Era Porque eu Se você tem uma ideia Eu botava um CD lá para tocar Eu tentava cantar junto com a cantora Eu não conseguia entrar no tom Aí eu ficava em desespero Eu falava Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer? Aí a catequista Depois ela veio falar comigo Que ela já tinha ensaiado Várias vezes Para falar Ô irmã Não precisa Ô irmã não Ana Paula Ô Ana Paula Não precisa tocar não Deixa Deixa sem música mesmo Só que Eu tinha tanto desejo De fazer Certo Para Deus Que eu pedi A Nossa Senhora Que me ajudasse E aí eu acho Que eu tomei a decisão certa Eu falei assim Mãe Vamos fazer um trato Cheguei para ela Eu falei assim Eu toco A senhora canta Me ensina a cantar Me ensina a cantar Porque Eu vi que por mim mesmo Eu não tenho estudo Eu Aqui numa cidade muito pequena Não tinha recursos Para aprender Fazer aula Nada disso Então eu recorri a Nossa Senhora E pedi que ela cantasse Por mim Sempre consagro a minha voz A ela Inexplicavelmente Eu não sei dizer Nem como Nem quando Hoje eu canto Com certeza E canta muito bem Não é? É a nossa Irmã do The Voice Com certeza Está aqui ó Incomparável Deus Eu vou deixar aqui Esse é para o senhor Reverendo Obrigado Trouxe juntamente Com o abraço Da nossa madre fundadora Madre Maria José Do Espírito Santo Também um abraço Das irmãs Por favor Leva o meu abraço Para o padre Então por favor Já traga o abraço Das irmãs Depois eu sei Que saiu muita coisa Nós vamos fazer a capela Quero ver você tocar violão Você falou que você tocava Nossa Senhora canta Eu quero ver você tocar Mas eu falei Mas eu falo com ela Assim as vezes Eu falo assim Ó mãe Vamos fazer o seguinte Quando eu desafinar Aí é eu Quando cantar certo É a senhora Então se eu desafinar Gostei Gostei Porque ela não erra Ela não erra Veja esse testemunho De devoção mariana Alaide de Sousa Lima Loanda Paraná Meu testemunho é que Eu tenho um neto Ele casou E ele fumava muito Muito, muito E eu sempre pedi A Nossa Senhora Que eu queria ver Largando de fumar Como eu também larguei Eu fumei 45 anos E Deus me libertou Aí ele casou Ele casou Passou 3, 4 anos A mulher não engravidava De jeito nenhum Numa novena Faz uns 4 anos Eu pedindo, pedindo Na hora que o padre pediu Coloque a mão na barriga Eu colocava Como se fosse ela Para ele largar de fumar Que eu me sentia incomodada E para ela engravidar Aí ele começou Trabalhando da nossa cidade Para outra cidade E ia de carro Começou com uma dor de lado Uma dor de lado Aí deu uma bola Nos formão Para fazer um exame Para fazer uma biópsis Aí eu colocando Nossa Senhora Que não ia ser nada Não ia ser nada Como de fato Com uma semana Que ele foi Foi fazer a biópsis Não era nada Porque eles não acharam Mais nada Nossa Senhora Nossa Senhora curou O caroço que ele tinha Curou tudo E daí a mulher Foi fazer um exame Sentindo uma dor no rim Ela estava grávida Já de 4 meses Então as duas graças Foi junto Uma dela engravidar E dele largar de fumar Amém Chagas aberta Antes da irmã cantar Eu quero dizer Que nós estamos Em plena campanha Das Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Chagas dolorosas Gloriosas Misericordiosas E Vitoriosas São José Providenciou Nossa Senhora Auxilia Em Jesus Iremos consolidar A rede católica Da igreja Veja mais Ele nos confiou Uma missão Evangelizar E no semblante De paz E serenidade De nosso Senhor Jesus Cristo Somos confiantes Na vitória Nossa missão Cresce a cada ano E de braços Abertos Como Jesus Recebe Quem quiser Aceitá-la Aceite Você também Participe Da campanha Das Santas Chagas De Jesus 2016 Uma campanha De oração E doação Extra Para consolidar A rede católica Da igreja Participe Ligue E ajude Porque ele vive E nos dará Vitória Confiantes Na vitória A primeira É a mão Direita Proclamando Proclamando As Santas Chagas De Jesus Sobre a enfermidade Física E nós vamos vencer Vamos ou não vamos? Com Cristo Sempre Querida irmã A senhora disse Que tocava A senhora cantava Nos dê uma palinha Por favor Vai lá Essa canção Essa canção Foi a última canção Que eu compus De Nossa Senhora É muito especial Para mim É a primeira vez Que eu canto Se eu der Alguém engasgado Aqui também Me perdoem Mas eu senti Muito forte No meu coração Para cantar Essa canção Aqui hoje E eu gostaria Que você deixasse Nossa Senhora Falar com você Através dessa canção Porque é ela falando Ela foi inspirada Numa aparição Que Nossa Senhora Apareceu em Ruanda Para Três jovens Africanas E ali ela chamava Aquelas meninas De criança E pedia assim Minha filha Minha criança Brinca comigo Brinca comigo Eu sou tua mãe Então eu convido você A deixar a voz De Nossa Senhora Alcançar o teu coração Você que está em casa Deixa a Nossa Senhora Agora falar com você Falar com a tua família Alcançar a tua vida Eu sou a mãe do verbo Eu sou a tua mãe Fala-me de ti Quem és Teu erro não me importa Olha para mim Fala-me teus medos Quem és Onde dói Filho meu Deixa-me cuidar Cuidar de ti Não tenhas medo De mim Teu sofrer É o meu sofrer Oh vem Me abraça Filho vem Eu não suporto mais Te ver longe do amor Meu filho Sempre te amei Sempre te amei Minha pequena criança A mamãe está aqui Vem brincar comigo Brincar comigo Brincar comigo Brincar comigo Faz-me sorrir Oh filho Sempre te amei Sim Eu sempre te amei Sei que não tens forças Descansa em mim Te acolho em meu colo Serei teu abrigo Aos pés da cruz Meu filho Te entregou a mim Parabéns Parabéns Amém Bom, eu queria convidar as duas irmãs Um fundo musical mariano Nós temos vários elementos Vocês são carmelitas do Divino Espírito Santo Mensageiras do Espírito Santo Isso Nós temos aqui Me ajude aqui, irmãs Ah, deixa eu mostrar uma coisa Você sabe que esses dias Eu falava que eu não tinha Uma bola De cristal Aí Meu amigo ali, ó Pelo meu aniversário Já me deu uma bola de cristal Olha Quem dera Olha aqui, irmã E eu trouxe aqui, ó Quem dera se aparecesse Todo o nosso futuro aqui, né? Mas Eu não sei se vai revelar o futuro Mas com Maria Não tem erro O destino é o céu Não é, irmã? Amém, amém É verdade Irmã Tem várias As devoções Marianas Vamos falar um pouquinho Temos o terço Temos Que mais? Medalinhas De Nossa Senhora Aparecida Escapulário não, né? Escapulário não existe Outro escapulário Escapulário é só um, né, irmã? Só Nossa Senhora do Carmo Só Nossa Senhora do Carmo Então aproveito Para lembrar Eu vejo alguns escapulários aí Cheio de imagens Necessariamente De um lado Nossa Senhora do Carmo E do outro O Sagrado Coração de Jesus O Sagrado Coração de Jesus Dá uma olhada Se não foi isso Não é escapulário não É outra coisa Bom, irmã A receitação do terço Ajude a motivar o povo O terço Na verdade, assim Eu vou contar uma crônica De São Francisco de Assis Que já acho que já Já é Já é É muito forte para mim Eu acho que já explica muito Um dia um frade Ele gostava muito De recitar o Santo Terço Antes do jantar E um dia Ele Se demorou um pouco mais Se alongou um pouco mais Na hora que ele estava rezando o terço E aí São Francisco de Assis Falou Mas cadê o frade que não chega? E aí Ele pediu licença Eu posso continuar o meu terço? Depois eu vou lá para o jantar Com a comunidade Aí ele foi lá no eremitério dele Continuando o terço dele E aí São Francisco de Assis Pediu para ir Um outro frade lá Chamá-lo Porque ele já estava Já muito demorando Demorando demais E quando o frade chegou lá E quando ele abriu a porta O frade viu Nossa Senhora Na frente daquele outro irmão E ele via dois anjos Ao lado desse frade Esse frade estava de joelho E quando ele recitava A cada ave maria Um anjo Vinha e colhia Da boca do freio Uma rosa E colocava Nas Na cabeça De Nossa Senhora Recitar o terço Não pode ser nunca Uma oração Mecânica Tipo como Vou colocar a palavra aqui Rotineira Não no sentido assim De que Ela deve ser rezada Todos os dias Como Nossa Senhora pede Nas aparições Mas não Não rotineira No sentido de que Eu tenho que rezar o terço hoje Eu tenho que rezar o terço hoje Não Porque senão Nós oferecemos Rosas Rosas Murchas Para Nossa Senhora Quando nós rezamos De qualquer jeito Quando nós rezamos Por obrigação Sem amor Talvez as rosas As rosas saem Murchas dos nossos lábios E será que Como vai ficar A coroa de Nossa Senhora Né padre Então É prazer do coração Mesmo Bem mais linda Que essa rosa Né irmã Sim Uma oração Com agradável odor E perfume de santidade É isso Ela merece muito mais Né Muito mais linda Como o senhor fala Nós temos aqui Também uma capelinha E eu quero enfatizar isso Porque mesmo no mundo atual Com tantos Interfones Com tantos síndicos Não desistam de fazer E levar a capelinha De Nossa Senhora Sermos mensageiros Levarmos Você vai levar Mas levar a Maria Porque não leva a Jesus Gente Onde vai a Maria É uma preparação Para a chegada De Jesus Você leva a Maria E ela leva a Jesus No ventre Bendita aquela Que acreditou Meu salve de mal Todas as mensageiras Das capelinhas Das dioceses Que por sinal Muito dos recursos São para a formação De vocações Tem o que mais Eu gostaria de chamar a atenção Tem muitos elementos Né Algum lhe chama a atenção Sim O escapulário O escapulário Por favor Na história Da igreja Nossa carmelita Especialmente O escapulário Ele foi entregue A São Simão Estoque No ano de 1251 No dia que nós Comemoramos Nossa Senhora do Carmo Dia 16 de julho Num momento Assim de Desespero Que ele estava passando Pela perseguição Que os carmelitas Estavam passando Então quando você Estiver desesperado Tenha o seu escapulário No seu corpo E é um avental Me permita Você está vendo Na mão de Nossa Senhora Do Carmo O escapulário Dá licença Madre Mostra o avental É o escapulário E B por Simão Estoque É o avental E na teologia Da igreja Quem é que está De avental Quem se coloca A serviço Da nossa parte Mãe Eu me ponho a serviço E da parte dela Use Que eu a protejo Amém Queridos filhos A frase orante De hoje Qual é? Nossa Senhora Rogai por todos Os seus filhos Filhos e filhas Não dá vontade De ir para o intervalo Não Mas se nós Estamos emocionados Com Nossa Senhora Muito mais Ficaremos com Jesus Gostaria de lembrar Nesse finalzinho Indo para a benção Com Jesus Eucarístico Milagres Convido você Perdão Milagres Não Milagres Parábolas Encontros É o encontro Com Jesus Que transforma Sua vida Ele quer curar Voltamos já Pelas estradas Pelas estradas da vida Nunca sozinho Estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Evangelizar é preciso Evangelizar É preciso Evangelizar Evangelizar É preciso Evangelizar É preciso Evangelizar Eu te louvarei E nós voltamos nosso Evangeliza Show Uma salva de palmas a Jesus Que é trazido nesse momento Eu te louvarei Senhor De todo o meu coração Na presença dos anjos a Ti Cantarei louvores Na presença dos anjos a Ti Mais uma vez uma salva de palmas a Jesus Eu te adorarei Eu te adorarei Senhor De todo o meu coração Eu te adorarei Senhor De todo o meu coração Na presença dos anjos a Ti Cantarei louvores Na presença dos anjos a Ti Cantarei louvores Na presença mais uma vez em pé Na presença dos anjos a Ti Cantarei louvores Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Queridos filhos e filhas Eu creio e sempre digo e creio Onde está Jesus está a corte celeste Toda vez que você veja a exposição do Santíssimo Olhe com os olhos da fé e verá a mãe Os arcanjos, Miguel, Gabriel Querubins e Serafins Ele está aqui e hoje temos a imagem É a imagem Para lembrar-nos sempre De que onde Ele está Ela se antecede A preparar a chegada do Filho Maria Vai antes Para preparar os corações Eu quero rezar Por esse milagre que está acontecendo Na obra evangelizar Na rede católica da igreja Obrigado São José que providenciou Obrigado Nossa Senhora que está providenciando As santas chagas de Jesus Nessa campanha Que está acontecendo Obrigado E citando esse lembro todos Fábio Gomes da Silva do Rio de Janeiro Maria Marta Conceição Salvador E quero fazer um apelo diante de Jesus Diante de Jesus Faça a sua doação Você não fez a doação no mês de maio Por favor, ligue Essa obra não pode parar A rede católica da igreja Tem que continuar Cada dia um milagre Se você ainda não fez Sua doação no mês Faça Do começo do mês de junho Acredite Os milagres estão acontecendo E vai acontecer na tua vida Irmã William Intercessores As intercessoras estão aqui Vamos pedir a graça de Deus O mar Vai Se abrir Repita falando O mar Vai se abrir O milagre acontecer O milagre acontecer Cantemos O mar Vai se abrir Pelo nome Quem acredita Cande A igreja atravessar Pelo nome De pés Todos vão estar Pelo nome Pelo nome De quem? Pelo nome De Jesus As muralhas Vão cair Pelo nome Do Senhor Jesus O inferno Estremece Você que está em casa Vem comigo em oração Vem comigo em prece Salva e sucumbir Pelo nome De Jesus Pegue os seus objetos Carteira de trabalho Pegue as fotos de família E toma posse Dessa graça Pelo nome De Jesus Nossa Senhora Vem em nosso auxílio Canta a igreja Uma nova canção Uma nova canção E recebe Do Espírito Uma nova unção Agora Eles continuam Pelo nome De Jesus Irmã Por favor Nos conduz Em oração William E Jesus Passa por nós Derramando graças E bênçãos E bênçãos Do céu Você que está em casa Vai se colocando Em oração Senhor nós queremos Declarar Que nós já não somos Mais o mesmo Que a nossa casa Já não é mais a mesma Porque o Senhor Se revela a nós Nesse momento O Senhor se revela A cada um de nós Na Eucaristia E pelo teu nome O nome que está Acima de todo O nome Jesus Quebra realmente As muralhas Que tem dividido As nossas famílias Que tem dividido Os pais Dos seus filhos Toca Senhor Jesus Toca situações Meu Deus Que nós não conseguimos Resolver Que nós não conseguimos Senhor mudar Mas tu podes Senhor Nós cremos Senhor Vai agindo Senhor Vai rezando Você que está em casa Nossa Senhora Na frente Agindo E Jesus Confirmando a graça Pelo nome Pelo nome Abençoai Senhor Os exames Abençoai Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Vem Jesus Santa Maria Mãe Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo nome Nós te pedimos Senhor Pelos enfermos Queremos pedir Senhor Pelas tuas Santas chagas Olha agora Senhor Para todos Aqueles que estão Doentes No leito Do hospital Ou Trancafiados No quarto Pelas tuas Santas chagas Senhor Vem curando O teu povo Curando Salvando Libertando 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 Cura o teu povo Senhor Toca o teu povo Senhor Vai falando para o Senhor Qual a área da sua vida Que você quer ser tocado agora Qual a área da sua vida Que você quer ser liberto Vai tocando o Senhor Também todos aqueles Que se encontram Desempregados Toda a situação Financeira Do nosso país A política Senhor Toda a corrupção Vem esmagando Vem destruindo Tudo aquilo Que está acabando Com o nosso país Com as nossas riquezas O mesmo Jesus O Filho de Maria Está aqui Só um minutinho Ajude a rezar Pelo tio dela O nome do teu tio Ele está com câncer Rezemos Várias pessoas pedindo aqui Nós te apresentamos Filho de Maria Filho da Virgem Maria Por intercessão Da vossa mãe Senhor Jesus Hoje nós estamos Aqui em homenagem A vossa mãe E eu sei que o teu coração Se alegra Eu quero entregar Esse filho Que está com câncer Eu quero pedir Jesus Vai nesse leito Vai nesse câncer Agora E ordena Senhor A esta enfermidade Se assim for A tua vontade Que ela desapareça Para tua glória Assim como todos Aqueles que nos assistem Senhor Que estão acamados Que estão debilitados Que estão doentes Pessoas desesperadas Mulheres Senhor Jesus Afrontadas Senhor Jesus Agredidas Senhor Jesus Toca meu Deus Toca meu Deus Toca agora Alcança a dor Do teu povo Senhor Alcança a dor Dos teus filhos Senhor Os filhos Que o Senhor Entregou A nossa senhora Aos pés da cruz Canta a igreja Canta a igreja Canta a igreja Uma nova canção Vamos lá irmã Oh meu Deus Eu creio E recebe do Espírito Uma nova Nossa Tanto ergo Tão sublime Sacramento Adoremos Adoremos Neste altar Pois o antigo testamento Meu amor O seu lugar Venha fé Por suplemento Os sentidos Completar Venha fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus O salvador Ao Espírito Ao Espírito Exaltemos Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Deus Ao Deus Ao Deus Ao Deus Ao Deus Onde inteiro temos A alegria do louvor Do céu nos destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus que nesse admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Ajudados que por tal veneração pelos sagrados Mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora Por Cristo Senhor nosso Amém Eu darei a bênção Faremos uma salva de palmas a Jesus Mas nós concluiremos este programa Cantando a salve Rainha Por quê? Porque Maria Que nos leve ao céu Quem está em casa Devotos e devotas de Maria Há só uma devoção verdadeira A que nos leva a Cristo Uma salva de palmas a Jesus Viva Jesus Cristo Viva Viva a sua mãe Viva Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa doçura Nossa Luz Doce Virgem Maria Doce Virgem Maria Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Volta para nós, ó Mãe Deus semblante de amor Deus semblante de amor Evangelizar Evangelizar é preciso Evangelizar 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 é preciso Evangelizar 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 Amém.